Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Tende piedade de nós. Queria eleição. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Tende piedade de nós. Cristo é eleição. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, Tende piedade de nós. Queria eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, A voz nós imploramos, Criador, Com vossa paternal misericórdia. Guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, Ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedem-nos nesta vida, As nossas energias renovar, Na noite a pavorosa escuridão, Com vossa claridade iluminada. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, Que reina para sempre em vossa glória, Convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, Sois clemente e fiel, Sois amor, Paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, Vosso ouvido, Escutai, pois sou pobre e infeliz, Protegei-me, que sou vosso amigo, E salvai vosso servo, meu Deus, Que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, Porque clamo por vós todo dia, Animai e alegrai vosso certo, Pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, Vós sois bom e clemente, Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, Minha prece, O lamento da minha oração, No meu dia de angústia eu vos chamo, Porque sei que é minha vez de escutar, Não existe entre os deuses nenhum, Que convosco se possa igualar, Comparável às vossas, Senhor, As nações que criastes virão, Adorar e louvar vosso nome, Sois tão grande e fazeis maravilhas, Vós somente sois Deus e Senhor, Ensinai-me os vossos caminhos, E na vossa verdade andarei, Meu coração orientai para vós, Que respeite Senhor vosso nome, Novos graças com toda a minha alma, Sem cessar louvarei vosso nome, Vosso amor para mim foi imenso, Retirai-me do abismo da morte, Contra mim se levantam soberbos, E malvados me querem matar, Não vos levam em conta, Senhor, Vós, porém, sois clemente e fiel, Sois amor, paciência e perdão, Tende pena e olhai para mim, Confirma e convigo vosso servo, De vossa serva o Filho salvai, Concedem-me um sinal que me prove, A verdade do vosso amor, O inimigo humilhado verás, Que me destes ajuda e consolo, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, amém. Ó Senhor, Sois clemente e fiel, Sois amor, paciência e perdão, Deus não nos destinou para a ira, Mas para alcançarmos a salvação, Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, Para que quer vigiando nesta vida, Quer adormecidos na morte, Alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos, Eu entrego o meu Espírito, Senhor, em vossas mãos, Eu entrego o meu Espírito, Vos sois o Deus fiel, Que salvastes vosso povo, Eu entrego o meu Espírito, Glória ao Pai, ao Filho, E ao Espírito Santo, Senhor, em vossas mãos, Eu entrego o meu Espírito, Glória ao Pai, ao Filho, Eu entrego o Pai, ao Filho, Salvai, no Senhor, Quando engramas, O adaios também, quando dormimos, na frente vestir com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Amém. 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 Virgem tão bela, as outras seguem-te após, nós te saudamos, adeus, e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria. Virgem Mãe